Mais de Cristo eu quero ver, sempre sim um crescer ver, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo. Mais do seu povo e santo amor, mais do amor e salvo amor. Mais de Cristo eu quero ver, e os seus braços vou seguir, sempre perto dele andar, sem o amor manifestar. Mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo. Mais do seu povo e santo amor, mais do amor e salvo amor.